Sexta-feira de tempo seco na maior parte do Brasil e chuva forte no Pará e na Bahia onde houve naufragios. Céu azul e sol do Rio Grande do Sul ao Pará e no sertão nordestino. No norte paraense a chuva forte pode elevar o nível dos rios. Previsão de chuva pesada também com ventania no litoral baiano. E chove ainda até a Paraíba por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. Em Porto Alegre calor intenso com máxima de 30 graus. Já em Belo Horizonte faz 24. Em Maceió tempo fechado e chuvoso, máxima de 26 graus. Em Manaus 37, em São Paulo 24, em Cuiabá atenção para a baixa umidade do ar. A tarde faz calor de 37 graus. 13 pinguins foram soltos no litoral de Santa Catarina após serem tratados e identificados. Os animais se perderam do bando nas correntes marítimas. E agora seguem numa longa viagem de mais de 5 mil quilômetros até a Patagônia.